Vamos aqui agora em Prankster's Paradise, vamos ver o que tem de bom aí. Tá, aqui eu vou ter que focar porque eu preciso de rankear aqui pra conseguir mais um balão. E cara, esse mundo é muito legal. Estou em 150 balões, tá, beleza. Vamos, Gage, vamos, Gage, vamos, Gage. Aqui eu não vou parar, velho. Eu não vou parar até o bicho pegar. Nossa, tem um balão gigante. Que coisa bonita. Focar, tem que focar. Tem que focar, foca, 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 Lucas Neto, foca, Lucas Neto, foca. Nossa, tem um monte de balão, velho. Um monte de balão, cuzão. Nossa senhora. Tem um Laser Spin aqui, velho. Nossa, nem sei o que que eu fiz, que merda foi essa. Ah, aqui é pra destruir os balões, ó. Oh, delícia. Será que vai dar? O que é que dá, mano? Ah, isso aqui agora é em kit, ó. Dá sim, dá de boa. Agora vem prestações aqui, um monte. Pronto, caralho, no final. Foi. Acho que pegamos o Rankear. Ah, Rankear. Que coisa gostosa. Balonha. Como eu amo esse Balonha, velho. Coisa boa, coisa boa. Coisa bonita. Coisa profunda. Esse mundo é da hora, velho. Esse mundo é meu sonho de consumo, velho, na moral. É um parquinho, velho. É um parquinho do Pinóquio, velho. É um mundo do Pinóquio de verdade. A gente só explorou um monstro, né, que é a baleia. Agora é o mundo mesmo. Tipo, a gente tá literalmente na Disney agora. Deve ter deixado seu pai preocupado. Deve ter deixado seu pai preocupado. Deve ter deixado seu pai preocupado. Imagina, Mr. Geppetto's wooden puppet, brought to life by the Blue Fairy. She made his wish for a sun come true because he's given so much happiness to others. Now Pinóquio needs me to guide him and be his conscience. Ele tá basicamente explicando toda a história, tipo, tão... Não estou sentado explicando a história. Primeiro, você tem que ir encontrar o Pinóquio. Ei, Jiminy. O que é? Quem é você? Você não deveria estar aqui, garoto. O que? Você tá bem, Jiminy? Você ouviu falar de mim? Hum, tudo bem. O nome é Grilo Falante. E ele já se espalhou por aí. Sou eu, Sora? Sora, você diz. Olha lá, ele não conhece a gente. Mas tem uma explicação do porquê, né? Oh, é? Quando o mundo sonha. Vamos ver esse flashback pra entender o porquê que ele não lembra da gente. Nos mundos dormindo, o tempo real não segue, não passa. A menos que alguém acorde o mundo, ele ficará preso num sonho para sempre. Então, você irá encontrar rostos familiares, mas eles são somente figmentos do sonho. Mas, na verdade, eles são somente dormindo. Trazados dentro de um mundo que também dormindo. Que? Que? Mais ou menos, enquanto alguém não pode viver mais na verdade versão do mundo, os sonhos podem pintar uma foto fuller e restaurar o que parece ser passado. É como se a gente estivesse em outro momento. O grilo real Jiminy Cricket não foi preso nesse mundo. Então, o grilo falando de real não foi preso nesse mundo. É como se o mundo do sonho tivesse colocado ele onde ele pertence. É. É muito bom te conhecer, Jiminy. Bem, claro. A sensação é mutuosa, Sora. Oh, sim. Então, como você disse que eu preciso sair daqui? Ah, você não pode me mentir. Você ainda acha que nós nos conhecemos. E você quase me deu a pensar também. Hmm. Mas onde eu estava? Oh, sim. Esse é um lugar terrível. Os garotos aqui permitem quebrar tudo o que quiserem e se transformarem em burros. Eu nunca perdido Pinocchio. Ele se desfazou aqui na minha assistência. Isso é certo. É onde eu devia ter ouvido o seu nome, Sora? Do meu amigo Pinocchio. Ele me conhece? Mas como? O Pinocchio me conhece? Mas como? Flashback. Pinocchio mente. Uh, vamos ver a merda. Uh. Se desfazou aqui, Pinocchio. Meus jogando no Huckey e... se dergunte em um lugar assim? Eu me desfazou, Jiminy. Eu estava indo à escola até que conheci alguém. É, ah, dois grandes monstros, com grandes olhos verdes. Oh, você não disse. E então, o que aconteceu? Eles, ah, eles me enceram em um grande saco. Oh. Parece que você estava estando por aí. Mas eu saquei quando eles não estavam olhando. Meu nariz! O que aconteceu? Olha lá, falou do Sora aí. Ele falou de um cara com capuz preto que disse que ia pregar uma peça no Sora. E isso era verdade, porque o nariz dele não cresceu. O cara de preto disse mais alguma coisa? Não, ele não disse. Bem. Ei, olha lá! Aquela estrada de novo! A fada azul! Essa fada é muito bonita. Por que, Pinocchio? O que aconteceu com o seu nariz? Oh, um... Talvez você não está dizendo a verdade, Pinocchio. Sir Jiminy? Bem, você vê... A senhora... A senhora... A senhora... Oh, por favor, me ajuda! Eu estou muito desculpa! A senhora... Você vê, Pinocchio... A senhora... 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 Eu não vou mentir de novo! Honestamente, eu não vou! Eu vou te desculpar de uma vez. Mas lembre-se... Um garoto que não vai ser bom... Talvez seja bem... ser feito de... Não, cara! Não, não, não! Muito bem... Mas essa é a última vez que eu posso te ajudar... É a última vez que eu posso te ajudar... Essa é a fada que deu vida ao Pinocchio, ao boneco de madeira... E aí ele quer se tornar um garoto de verdade... Pra quem não conhece a história... Esse cara de novo... Olhe ele! Se eu não encontro Pinocchio, ele vai se tornar um garoto como o resto dos garotos! Certo! Então deixa eu te ajudar a encontrar, Jiminy! Sério? Eu estaria agradecido... Mas como no mundo você conhece Pinocchio? Oh... Hum... Ei! Por lá! Eu vejo ele! Meu Deus! Isso é Pinocchio! Tudo a bordo, Jiminy! Take it away! Vamos embora então! Bom, o objetivo aqui é achar o Pinocchio... No parquinho... É esse! Olha que cara bonita que ela anda em cima, velho! Olha a coisa bonita ali! Pra quem adora palhaço deve estar amando essa visão aqui... E sim, aqui os inimigos eles são bem mais fortes... Então eu vou precisar... Inclusive... Equipar o Balonha... Logo menos! Ah! Filho da puta! Ó! Era Troll, velho! Qual que é o negócio daqui? Ah! A gente transforma os inimigos em bolhas e vai enchendo e enchendo até explodir, velho! É bom! É bom esse... Reality Shift aqui! E a música desse mundo também é muito boa, velho! Vai lá, Vi! Boa noite, querida! Tamo junto! O que eu ia fazer aqui mesmo? Oxi! Tá, isso aqui é novo pra mim! Isso aqui é novo pra mim! Isso aqui é novo pra mim! Aí, ó! É do Rico também, ó! Os Balonha! Fica pros dois então! Ah! Bom saber! Cara, eu não sabia que você podia pôr pro lado e, tipo, ir no menu do outro, velho! Isso é novo pra mim! Muito novo! Enfim, vamos colocar o Balonha aqui então! Vou colocar no lugar dessa porcaria aqui! Balonha! Cara, eu não sabia mesmo! Sério, velho! Fiquei meio bugado agora até! Falei com todo mundo! O bom é que aqui os inimigos vão dar um XP bom aqui, ó! Tá vendo? Mesmo que os inimigos mais básicos! Pegamos um Balon, só que agora é o do... É o do... É o pra brincar com os bichinhos, tá ligado? Certo! Vamos subir aqui... Ih, caralho! Sim! Lizarra! Nada mal! Cara, a melhor coisa desse mundo aqui, ó! É você pegar e ir na montanha-russa aqui, ó! Chablau, mano! Ó! Muito louco, velho! Só você ficar indo aqui de boa! Até aqui, pelo menos, né? Porque vai ter cutscene! Ó! Achamos o Pinocchio! Opa! Só que não! Trolei! Só um jeito de resolver esse problema! Nossa, o bicho com a língua lá de fora tá tudo doido, mano! Tá, aqui é uma batalha meio intensa, a gente vai precisar... Vai precisar usar tudo que a gente tem, ó! Só a gente engolir os bichos aqui que tem, ó! Desliga! A gente pega aqui, aperta o X e explode todo mundo! Óbvio que não vai matar, mas tipo, vai dar um bom dano na maioria! Nossa, Spark Diver! Puta que pariu! Esse Spark Diver tá muito foda, velho! Nossa senhora, velho! Chablau! Quem que sobrou? Ah, vocês! Chega aí, então! Balonha! Nossa, batei ele abaixo! Eita porra! Eita porra! Eu já tô com o cabo aqui, já! Fácil! A gente já vai dropar, inclusive! Nossa, o cabo tá aqui na minha bunda, velho! Tá lá, mano! Caraca, no Critical eu demorei nessa porra, hein! Eu demorei pra cacete nessa luta, mano! No Critical, velho! O bagulho é treta, mano! Beleza, pegamos mais uma receita aqui! Esses Dream Eaters pretendiam ser Pinocchio! Então, então, onde é o verdadeiro Pinocchio? Sora! Lá lá! Veja no topo da torre! Certo! Vamos lá, Timmy! Tá, deixa eu trocar as Keyblades, porque eu esqueci já de novo! Cadê? Itens... Nossa, mano! Olha as Keyblades que eu tenho, velho! Mano, uma Keyblade foda pra caralho, viado! Qualquer uma vai ser melhor que essa aqui que eu tô, velho! Agora eu não sei se eu foco em Mágica ou em Strange, acho que eu vou pegar essa aqui do Guardian Bell pra focar em Mágica Porque o Balonha, ele conta como Mágica mesmo, então eu preciso de Mágica Opa, vamos pra lá! Ah, dá pra você inverter o lado, tá? Se você apertar pra trás aqui, ó! Da hora, velho! Vamos ver se tem... Ah, já achamos o Pinocchio! Maravilha! Como você chegou aqui em cima? Ele tá roxo, gente! Não é o Pinocchio! Ah, é trap também, velho! Esse aí pelo menos sumiu, não tem nem como lutar em cima Você já viu um lugar desse vazio, mano? Esse aí tá lotado de fila Agora sim Agora sim Agora ele, tipo, ah, não vou botar fé que é ele Porra! Porra! Porra, ilustro, velho! Fazer uma coisa A gente tem que seguir o Pinocchio pra fora do parquinho, velho! Cara, eu adoro a música desse mundo, é muito boa, velho! Deixa eu ver a... Calma! Quero ver a diferença do Balonha aqui, velho! Vamos ver se tá melhor Nossa senhora, velho! Arregaça! O Balonha tá arregaçando, mano! Ó! Fuf! Beleza! Ah, você é meu amiguinho! Já ia te matar, velho! Bom, parquinho a gente já viu assim por cima, mas tem bastante coisa pra ver, tipo, de baú, essas paradas Bom, vamos lá pro circo então, velho Circo vocês lembram, né? Ah, que bonitinho isso aqui! Show de trampolim O Green Eater, hein? Bom, vambora então Aqui vai ser bem, 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 bem longo esse corredor Vão ter bastante inimigos Nossa, tem uns patinhos aqui, velho! Esse pato quisqueia no gelo Pato não, pinguim, né, velho? Ó! Mano, dois Balonha, velho, já mata quase todo mundo, cara Tá ligado? Isso aqui vai ser muito bom pra gente Opa, vou pegar você Levar você lá pro Acre comigo, velho, só na bolha Só na bolha Só na bolha Vai dar nem pra comer o resto, porque tá todo mundo aí embaixo Nossa senhora! Spark Dive Caralho, mano Caralho, vai me foder, vai me foder Xablau Nossa, dá pra linkar nos dois, dá pra arregaçar todo mundo se eu quiser Mas isso eu vou deixar pausar depois Beleza, delícia Peguei esse bagulho aqui, que é bom Peraí, eu tô subindo, eu tô voltando, né? Cara, eu tô voltando Ó, vamo like a boss aqui Se não for like a boss eu nem quero, pô Pega aí! Spark Dive dá um arregaço, não lembrava que era tão forte assim, mano Pra mim era só mais uma habilidade aleatória, mas não, um bagulho arregaço e esgana, velho Esgana qualquer cu, velho Olha lá, mano Mais um level up maroto pra nós Quanto mais a gente upar, melhor vai ser Opa Oxi, carai, como é que eu vim aqui pra cima? Eita peste Que da hora, velho Pra dar uma brincada aqui no circo, velho É um monte de divertido, mano Fala se não é divertido pra caramba, velho Acho que eu tô vendo certo agora, né? Não, tô vendo errado Outro lado, mano Pra cá, velho Tem que abrir essa porta aqui Aê, agora sim Bora Xablau Eita, pô Dá pra pegar, dá pra pegar, dá pra pegar Pega, 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 pega Eu queria pegar no Grand Shift pra comer todo mundo, velho Olha eu morrendo aqui, em 3, 2, 1, tá ligado? Balonha Nossa, come tudo Caralho, mano, morreu de uma vez só, velho Esse que eu gosto Olha, ainda bem que eu não olhei pro chat nesse momento Porque parece que vazou um spoiler aí E eu espero que não tenha sido do Kino Hearts 3 Que eu não li Mas mesmo assim, eu espero que não tenha sido do Kino Hearts 3 Que eu não li Mas mesmo assim, eu espero que não tenha sido do Kino Hearts 3 Na real mesmo Ah, o Pumupo, velho É Spoiler, já sabe Não vou precisar falar mais nada Pinocchio! Jiminy! Help me, Jiminy! Oh, minhas estrelas em cima Nós temos que fazer algo Ok, eu tenho ele cobrado Pegou O Pinocchio, olha pra você O Pinocchio, ele tá com as orelhas de burro e o rabo Eu acho que agora Vocês dois melhoram sair daqui Partiu, velho Tá, essa treta é um pouco difícil, velho E o Kino Hearts 3 Esses aqui, olha Eles ficam pulando aqui Toda essa treta se passa dentro desse pula-pula E essa treta é um pouco difícil, velho Espero que eu consiga me dar bem Porque tem muitos ursos E esses ursos são o demônio São o capeta em forma de gente É o satanás Em formato de urso Em formato de gente não Na formato de urso, porra Eles vão ficar no pula-pula É só você chegar e arregaçar a porra toda aqui É um gostoso Bem delícia Vem cá, morre, 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 morre A melhor coisa é você dar esses pulões aqui Balunra pra você É, desonra pra você Desonra pra tua vaca Desonra pra puta que pariu Nossa, eu não posso Não posso dropar agora Não dá pra descer então foda-se, né? Balunra Blizzard Edge Spark Dive É rápido, cara É rápido, cara É rápido, cara É que a gente vai dropar e vai ter que voltar essa porra toda, velho Tipo um mini-boss dessa caralho Vai, 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 mata, mata Acho que é o último Acho que é o último Tá lá, velho Nossa Balunra Melhor coisa que há, viado Pegou um High Jump Interessante, é engraçado que no mundo do Pinocchio no 1 a gente pega um High Jump também Que cara feia a sua Eita, peste Semnus? Isso não é impossível Impossível eu digo eu Meu, meu Um púpeto de solto Que conseguiu crescer um coração Só imagina isso O Pinocchio não é qualquer coisa como você, ninguém Mas se o Pinocchio pudesse dar uma Você não pode ter um coração dentro de você também? Talvez seja Mas Não esqueça que você mesmo Não é tão diferente de nós Você é mão da porra, né? Demais, né? Como eu sou qualquer coisa como um ninguém? Isso não faz nenhum sentido É Bom, pegamos aí um Glossário dos Nobodies da Organização 13 Chronicle Kingdom Hearts 2 A gente pode ver a história do 2 agora É Em formato de texto Que é muito texto Que é muita história Agora vou aproveitar e pegar umas paradas aqui É legal você pular aqui nos pula-pula Xablau 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 Ó Dick Grayson aí Dick Grayson, mano Aê, cara Consegui pegar um baú aqui Acho que é coisa boa É, né? Não é porra nenhuma, não Beleza, já estamos no bônus time Quer dizer que a gente já vai dropar e terminar lá Fazer na grade com o Rico Então, beleza Mas tem mais alguma coisa aqui só pra explorar mesmo Agora a gente vai ter que voltar, tá ligado? Voltar pelo corredorzão de la muerte aqui, velho Aqui eu vou... Que bonitinho, velho Vamos dormir aqui no meio do golpe, quer ver? Xablau E morreu, tá ligado? Nossa, 112 droplets Maravilha, cara Magic gain Defense gain Tech gain Tá ótimo, velho Sim Talvez eu precise disso É, é, é Beleza, voltamos para a grade agora E aonde que eu preciso ir, velho? Acho que é nessa nave aqui do satanás, né? Nossa senhora É aqui? Não, é na cidade que a gente tem que ir A gente tem que ir pra cidade, velho Eu tô indo certo, vai pra cá mesmo, vai pra cá Caralho, vai pegar a nave e é lá pra puta que pariu Perca um tempo enquanto eu volto Perca um tempo enquanto eu volto Que bom que eu posso lutar pra passar o Ted É, Rico, você é picudo Você é picudo pra caralho Vai pegar os malucos aí Pega todo mundo, aí Assim, olha, vai com a boss, velho Acho que o Rico eu posso até focar em força em vez de... Nossa, é level 8 ainda, Rico? Caralho, mano Vai, corre atrás, vai atrás, velho Tá fraco o negócio Tá fraco, mano Acho que no próximo mundo vai ser ótimo pra gente upar Nossa, tá com o Balloon ainda Tá com a porra toda Pô, mete os Balloon logo aí, velho Tudo bem que a gente só pegou com o Sora e tal E eu não tive chance de colocar com o Rico ainda, mas... Enfim Nossa, apareceu os dadinhos o Rico Vocês viram lá a fotinho dele? Que beleza, mano É, agora usa a sua defesa aí na sua casca, seu desgraçado Fodo com vocês tudo, mano Usar um Balloon aqui Pegar uns otários avisados Eita porra, dei uma cura sem querer Xablau Nossa, entrei no chão, parabéns Parabéns, entrei na parede, no chão, na puta que pariu Ovinho Spark Olha que bonitinho Qual é que o veado tá puto? Olha lá, mano Agora eu gostei, velho, essa foi boa Chegou o Pump Chegou o Pump também, o Pô Deixa eu ver se o... Eu não tô nem com o Tejer aqui, né? Eu tinha guardado ele, mano Eu guardei o Tejer, mas não sei se eu tinha que upar ele pra ter alguma coisa Ah, tadinho O bicho tá chorando Ah, tadinho Filho de uma vaga-aranha sem dente, velho Você tá fudido agora Não vou mais ter dó, não, também Porra, eu ia pegar a casca do bicho, mas você tá me fudendo, velho Eles são tudo puto, mano Pega aí, ó Trouxo Porra Tá me tirando? Só porque eu fiquei com dó O bicho veio me fuder Vou levantar ele Fica girando Ah, tá ativando, velho O que? É, aconteceu alguma coisa Muito bom esse jogo, né, o Destiny Muito bom Sam! Só é viajado a história dele, mas é bom Quem é esse? Quem é esse? Eu sou o Riku Sam e eu fomos no caminho para o portal Vixe, acho que ela faleceu aí de leve Vem conosco Vem conosco O portal Mas nós precisamos de um navegador solar Está lá nas docas É, basicamente aí meio que continua, mas ao mesmo tempo é outra parte do universo É tudo doido, enfim Vamos sair daí Vamos ajudar os caras Eu só tô aí pra ajudar, não tô aqui pra questionar não Seu disco Seu disco Seu disco? Pai, se foi Se foi Se foi, sim Acho que a Corona meio que... Está com uma cara de boneca Nós temos que voltar A Clue vai usar ela para chegar ao mundo fora Eu posso parar ele de destruir Se você me deixar fazer isso Você já fez o suficiente Então o que vamos fazer agora? Eu não sei Nada Nós não fazemos nada Seu disco Espera A gente só espera Nós podemos derrotar o Clue lá no portal É, tem que derrotar o Clue lá no portal Vamos sair daqui É difícil entender a história desse jogo, mas é bem confusa É a história mais confusa de todos De longe aqui, cara Sem sombra de dúvidas, tá ligado? Nossa, level up já no Rico, velho Dá pra poupar aqui que é uma delícia, velho Filho, você vai ficar sem casca, desculpa Vai morrer aí, velho Nossa, eu tô com um Dropping Notch aqui ainda Não sei porquê, velho Ai, 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 tomei uns tiros, cuzão Deixa eu ver o que tem de bom aqui Não sei nem o que eu fiz Moving Spark, tá? Beleza Vamos voar, vamos voar, velho Vamos voar, vamos voar Vamos voar Vamos voar like a boss aqui, ó Xablau Otário Pronto, tô curado Pegar esses Droplets aqui Quase fiz merda, quase usei um Dropping Notch aqui sem querer Agora deixa eu trocar os equipamentos Que puta merda Pronto, vou pegar esse aqui que é bem melhor Comando Deck Vou trocar isso aqui Agora chegou a hora de colocar tudo que a gente pegou com o Sora Aquela coisa gostosa lá Colocar um Cora aqui, Balonha aqui Balonha aqui, Spark Dive E Blizzard Edge O nosso Deck aqui sim tá ótimo Tá maravilhoso Tá uma delícia Tá um tesão, velho Ok, área nova agora Agora, área nova Blizzard Edge Price Box Price Box, acho que ele dá uns prêmios pra gente Ué? Que que é isso, é um prêmio? Ah não, é esse puto aqui Ai, seu arrombado do cuzão Balonha aqui Tá aqui, a gente tem que desativar um bagulho aqui Acho que é isso aqui, talvez Auto Destruct Maravilha Não, não é esse É outro Nossa senhora, que massacre da porra Balonha pra você Balonha pra você Balonha pra você também O foco principal aqui é upar, velho Esse é meu job aqui Já vou upar de novo Opa, delícia Alter Aura Nossa, é que eu não quero não Tô suave na nave Sim, tem alguns Algumas habilidades que você equipa no deck Que são exclusivas do Sora Ou do Riko, tá? Então, isso não vai passar de um personagem pra outro não É exclusivo mesmo Dá essa casca gostosa aí pra mim, velho Ah, esse aqui que a gente tem que destruir Tem uma parede falsa atrás Destruct Auto Tá vendo? É só o único comando que a gente pode fazer aqui Tá lá, mano A gente tem que vir aqui Tem que hackear essa parada Aqui a gente é hacker, mano É L O Unlock Unlock Da hora Ok Todas as portas estão liberadas O que você tá fazendo aí, velho? Tem um elevador aqui Suave Eu vou sozinho mesmo O que vocês estão fazendo aqui, ó? O da hora que é você ficar aqui em cima e você vem aqui, ó Xablau Ele para no ar, tá ligado? Ih, errei Não! Por que você saiu do elevador? Volta! Volta, caralho Para de zoar, velho Tá aqui Eu sei que a gente tem que destruir todos esses bagulhos Tem três aqui para a gente destruir Vamos hackear um primeiro Auto E errei Destruct Beleza, um já se auto destruiu Chupa meu balunra aí, ó Seu otário Falta você também Eu acho que é só a gente destruir dois que quebra isso Se eu não estou enganado Precisa destruir os três, não Eu acho, né? É, era só dois mesmo Tá vendo? Minha memória não tá tão mal assim, não A gente vem e cai com a boss aí, ó Quero fazer isso aqui, ó Vai com a fucking boss, mano Opa! Mais inimigos? Pega aqui, ó Mesmo que eles me ataquem A partir do momento que os balões aparecem Eles vão para cima do inimigo Independente, tá ligado? Nossa, mais mágica, velho Preciso upar minha mágica o máximo que eu conseguir, velho Não é uma ovelhinha correndo nem doente? Pizzagad Eita, porra Só os balunra, velho Balunra é uma delícia Caralho, você é chato, hein, mano? Você é chato, hein, velho Você é chato, hein, velho Você vê que aqui é bem diferente, né, do Kingdom Hearts 2 Que no caso é diferente do primeiro Tron, né? Dá bastante Ela vai fazer isso? Eu não sei Mas você não escreveu seu código? Alguns deles Mas... O resto é só... É, ela é um programa também, tá, gente? Não vamos esquecer disso E isso? Uma forma de vida nova Korra é o último ISO E você criou eles? Eles se manifestaram como um fogo Eles não foram de nenhum lugar As condições eram certas e eles se tornaram seres As condições eram certas e eles se tornaram seres Eu os encontrei aqui, como flores em uma terra de piscina Eles eram espetaculares Tudo que eu esperava encontrar no sistema Controle, ordem, perfeição Nada disso significou uma coisa Os ISOs Eles seriam meu presente para o mundo Eles seriam meu presente para o mundo Pronto, novo em folha Vai demorar um pouco para o seu sistema reiniciar Então o que aconteceu com seu presente? Clue Clue aconteceu Ele foi construído para criar o sistema perfeito O sistema perfeito Mas o potencial infinito nunca Nunca pode ser completamente realizado Clue viu os ISOs como uma perfeição Então eles destruiu Ele se tornou Ele se tornou Ele se tornou Não Ele é eu Ele se tornou Eu se tornou Eu se tornou Perfeição 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 Perfeito Perfeição 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 Não Se murl em cima Sobre a importância de você ser responsável com as coisas que você faz É isso, basicamente Nossa, eu jurava que ia tocar o tema da Kyrie, não sei porquê Rapaz, faz tempo, hein, mano, Destiny Faz tempo, hein, cara É da hora essa época, mano Adeus Ela deu o disco pra eles e foi extrair uma galera pra gente poder passar Foi presa E levar você até o portal Você acaba com eles lá de fora Mas a Korra vem primeiro E ainda temos que pegar seu disco Se você caçar dois coelhos, você não vai pegar nenhum É, estão falando que eles precisam pegar o disco mestre Eu sou um usuário, vou improvisar Tá, tá bom Caraca, é longa essa fase com o Riku, mano Lembrava que era tão longa assim Ok, vamos embora Nossa, tem guarda agora Filha da puta, chupa meu balão aqui Nossa, que arregaço da porra Eita porra, chupa meu balão Chupa meu balão Curei, curei Vou aproveitar pra ver uma coisa aqui Ô caralho É, habilidades novas É, as habilidades lá são individuais, tá vendo? Ataque boost, ó Não tenho com o Riku Então as habilidades eu preciso liberar individualmente Ou seja Tomei no cu Beleza, maravilha Eita porra Nossa Caralho, o que aconteceu, mano? Fiquei tonto, velho Calma Xablau Vamos lá pra cá Beleza Mano, as habilidades do Balon Halif Bracer Enfim, um monte de habilidades nas lutas finais São completamente necessárias, galera Nesse game Vocês não fazem ideia, velho Porque os chefes finais são brutais pra caralho, velho Especialmente os do Riku Puta que me pariu, velho Vocês não tem ideia Ah, seu pau no cu Pega aqui, ó Abilhona Nossa, comeu tudo Caralho, esse aí morreu na hora, velho Não teve nem cerimônia Vamos lá Vamos lá A gente precisa ir pra sala do trono Isso vai estar logo Ah, beleza, mano Tranquilo, ó Pega aqui Pega aqui Pega os balões aqui Pega mais os balões aqui Já era Ah, tem você ainda Vem cá Vou conseguir fazer alguma coisa Vamos ver esse parque Vai ser engraçado de ver Caralho, que viagem, mano Ó O Prisa Tem um diamante aqui É o Shop, na verdade Vamos lá pra sala do trono Ok É explorável aqui Aqui não era com o Sora, né Nossa, vem pra caralho aqui, velho Você tá doido Nossa senhora Nem deixou eu soltar, velho Meu Cristo Alado Calma aí Calma aí Ah, não Vou ter que Vou ter que Eita porra Ah, só tem você agora Soltado Seu pego de boa Pronto Até dei um level outro Por essa luta Puta merda Obrigado Tá aí o disco Tão guardado Vixi Olha o Ringslayer aí O Tron, no caso Caralho O Riku não tem nem Ele não conhece o Tron Ok Eu tô aqui Respeito, eu tô aqui Chegamos Chegamos com todo mundo Chegamos com o disco Chegamos com ela Eu já achei que ele ia ter que ir no colo de alguém Olha a navezinha da hora Muito louca Ok, chega até o portal O portal tá logo ali na frente Então vai ser algo bem suave Opa, tem um baúzinho escondido aqui É um High Potion Grande bosta Vou só like a boss aqui Se assinar todo mundo Se a gente puder ocupar mais uma vez Sempre bom, né? Não, velho Nossa, esse bagulho aqui do corrimão Esse ataque que você faz Teletransporte É muito bom, velho Eita, cuzão Lunra Mais uma Lunra Cura Eita, porra, lá Um dos nossos parceiros morreu aqui O Juggle Puppy Tá vendo? Tem um tempo Você tem que chegar e resgatar ele É só você ficar apertando o X O que é isso? Tô pensando melhor Eu acho que eu vou embora Já é melhor ir embora, né? É melhor ir embora Deixa o pessoal aí zoando Vocês estão na zoeira aí Deixa Tá suave Caguei pra vocês Não, não tem problema Pode ficar aí, velho Você mata que você me bateu Eu ia embora Você me bateu Você me fez Você me obrigou a te matar, velho Agora eu vou ter que te assassinar Eu vou ter que te assassinar Não tem como Vocês também, velho Vocês também que vocês são tudo pau-mandado Nossa senhora Ativa o Blizzard Edge Vai, mano Aí, pronto Assassinados Tem um curado aqui E vamos pro boss Maldito Clue Fecha lá Olha lá o bichão Não acredito nisso Vai deixar essa pra mim, rapaz Vamos lá, então Próximo boss Comantes, velho O nome escroto da porra Enfim Comantes, mano Contra o Balunra Não tem pra ninguém, velho Tá ligado? Dois Balunras ainda por cima, velho Aí é delícia, mano Aí o bicho não vai conseguir Dar conta não, velho Inclusive Deixa eu tentar usar Um Rising Wing aqui Filho, filho Não, não, não Isso, assim Rising Wing Vamos ver se eu vou conseguir Combar legal ele aqui Nossa senhora, rapaz Nossa Que delícia, velho Que delícia Pronto, acabou Foi rápido Mas foi bom Opa Vamos ver Mer En Jammer Energy Jammer? É isso mesmo Energy Jammer, viado Acho que ele vai ficar parado Alguma vez assim Eita porra Ainda tô com o negócio Achei que tinha acabado Então tá bom Tá ótimo Nossa, o bicho não para Ô formigueiro do caralho Opa, mais uma Energy Jammer de novo Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Não sei o que exatamente Esse Energy Jammer faz Eu achei que o cara ficava parado Nossa senhora Balorra na veia Balorra na veia Vai curar Ah, ele fodeu com o meu cura Nossa senhora Peguei Caralho, mais um hit Ele morre, velho Mais um hit Essa porra morre Ah, agora ele pode Contar, né Eu vou aceitar isso Acho que não foi nenhum Que matei o cara Mas beleza Ah lá, rapaz Já era Nossa, vai tomar um tapa Na orelha Pra ficar esperto Otário Dá um tapa nele É impossível Mas está bem na frente de nós O tempo todo Você não saberia isso Porque eu não sabia Quando eu criei você Sinto muito, Clu Sinto muito Sinto muito Caralho, maluco Eita porra, lá vem É seu pai, viado Vai, pega ele aí Pega ele, mano Não É, era o disco falso O disco verdadeiro está com ele Ele é meu filho É, é a cena do filme, tá ligado É igualzinho o filme Essa cena Eita, a cena do filme Não, tá ligado Sam, é o que ele quer Eu não deixo você! Pegue ela! Sim! Tchau! Não pense nem mesmo! Tchau! O portal se foi. Essas portões conectam mundos. Talvez quando passamos por eles, somos desafiados, mudamos, e não acabou. Tem mais desafios que precisaremos conquistar. Mas estaremos prontos, Sora. Está lá, mano. Mais uma Keyblade aí. Agora a Dual Disque. Eu acho que vou usar ela para o Rico. Talvez seja mais vantajoso. Onde eles estão? Virei esse castelo de ponta-cabeça. Virei esse castelo de ponta-cabeça. Vocês lembram daí, né? É lá em Radiant Garden. Ei! Os outros dois ainda estão caídos? Dillon e Evan estão conscientes de novo. Mas ainda não estáveis. Eles estão descansando dentro. Entendeu? A galera acordou e está descansando lá dentro. Bem, eu acho que eles vão dar os castelos de ponta-cabeça. Não. Se eles estivessem de volta, nós os teríamos encontrado por agora. Não. Então você acha que eles foram desculpados? Eu não acredito. Quando alguém que perdeu seu coração é completado, eles deveriam voltar ao lugar onde aconteceu. E se esse mundo não está disponível, por qualquer motivo, um refúgio é feito para eles no mundo de entretenimento. Um mundo chamado Traverse Town. Eles serão mandados para lá. Ou talvez... Não, olha. Ok. O fato é que nós estamos aqui. Nós fomos completos, certo? Então eles deveriam estar aqui também. Simples e direto. Que desculpa. Poderiam não ter sido completos? Não ter sido completos? Você vê... Não esqueça. Você sabe o que? Eu os trago de volta mesmo. Hum? Como exatamente? Exatamente. Por que eu sempre me acostumei com os trabalhadores O Axel disse que ele vai trazer a galera que está desaparecida ele mesmo. E sumiu uma galera. Sumiu duas pessoas. O Brag e o Isa. E ele vai atrás dessas pessoas aí para descobrir o que aconteceu. Porque todo mundo acordou e todo mundo está completo. Mas eles... Não se sabe ainda. Mas é galera. Brinksters Paradise. Novamente. Brinksters Paradise.